Direita, esquerda e o snap no meio Para cortar a mão na mão da mão de lado Direita, esquerda, esquerda E agora o snap Boa, meia Esquerda Prepara e bate Tá, vai de novo, prepare e bate Agora foi melhor Boa, meia Boa, meia Boa, meia Boa, meia Boa, meia Direita Esquerda Defende Vem 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 Vamos lá, vamos lá. E agora, pão ao lado. 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 Pão ao lado. Pão ao lado. Pão ao lado. Pão ao lado.